Música Pra todas as gatinhas CD Revival 2000 DJ Kleber Mix E DJ Baura Pra todas as gatinhas Música Música Ei gatinha Vê se tu me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca Ei gatinha Vê se me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca Ei gatinha Vê se me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca DJ Clever Dix e DJ Mauda Essa mina é muito Todas as gatinhas que tem aparelho Se liga careca elas vão ficar de joelho Todas as gatinhas que tem aparelho Se liga careca elas vão ficar de joelho Ei gatinha, desce e me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca Ei gatinha, desce e me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca Essa mina é muito Essa mina é muito Louca, 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 louca Quer me dar beijo na boca Louca, 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 essa mina é muito Louca, 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 louca Quer me dar beijo na boca Louca, 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 essa mina é muito Todas as gatinhas que tem aparelho Se liga, careca, elas vão ficar de joelho Todas as gatinha que tem aparelho Se liga, careca, elas vão ficar de joelho Ei, gatinha, vê se me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca Ei, gatinha, vê se me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca Revival 2000, DJ Clap & Mix e DJ Baura Essa mina é muito Essa mina é muito louca, 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 louca Quer me dar beiju na boca